Magali, hein? Doidinha pra ir à escola! Mas... Antes de começar, inscreva-se no canal e não se esqueça do sininho! Deixe o seu like! Fazendo isso, você poderá aparecer no Salve Especial durante todo o vídeo! Por isso é importante que você assista até o final da história! Pai! Mãe! Acordem! Hein? Tô pronta! Pronta pra quê, Magali? Pra ir à escola, ué! A Márcia me falou que as aulas começam hoje! E quem disse que você vai à escola, Magali? Você! Você disse... Magali, logo, logo você vai pra escola! Logo, logo, quer dizer o ano que vem! O ano que vem? É! Quando você fizer sete anos! Mas a Márcia vai! A Márcia é mais velha que você! Mas... Nada demais! Vá dormir que ainda é muito cedo! Queria tanto ir à escola! Hum... Quer saber de uma coisa? Eu vou ir pronto! Ai, que emoção! Eu entrando na escola! Puxa! Puxa! Quantas crianças! Pessoal do primeiro ano, nesta fila! Primeiro ano! Deve ser o meu! Magali! Márcia! Você também entrou na escola? É... Claro! Acho que vamos cair na mesma classe, né? Tomara! Daqui pra lá, primeiro ano A! Daqui pra cá, primeiro ano B! Legal! Legal! Olha, Magali! A nossa classe! Eu quero esta mesinha! E eu esta! Bom dia, crianças! Sou Yara, a professora de vocês! Eu vou chamar os seus nomes, aí vocês levantam a mão para que eu possa conhecer cada um, certo? Alan! Eu! Jairo! Sou eu! Lúcio! Eu! Márcia! Eu! Patrícia! Eu! Izumira! Eu! Ih, Magali! Ela não chamou o seu nome! É... Vai ver que esqueceu, né? Bom, turminha! Juntos vamos aprender a ler, escrever e a contar! Alguém tem alguma pergunta? Eu! Quando é o recreio? Mais tarde, mais tarde, agora vamos à nossa primeira aula! Quem sabe que letra é essa? A! Alguém pode me dizer uma palavra que começa com A? Abacaxi, professora! Abacaxi! Muito bem! Alguém sabe outra? Eu! Amora! Mais alguma... Abobrinha! Certo! Mais uma... Amexa! Abacate! Arroz! Avelã! Alige! Azeitona! Tá bom assim? Podemos ir pro recreio! Já falei que é mais tarde! Agora vamos passar pra matemática! Se eu tenho uma maçã... Hum... Me dá! O quê? A maçã, ué! Eu tô com fome! É só faz de conta! Como eu dizia, se eu tenho uma maçã... E depois ganho mais três... Aí dou duas pro Joãozinho... Por quê pro Joãozinho? Dá pra mim, que eu tô com mais fome do que ele! Por favor, dá! Ai... Quer parar com isso? Não tenho culpa! Você só fala em comida... Comida! Olha! Vou fazer na lousa pra ver se você entende! Eu tenho uma maçã... Nhaaaah! Acho melhor fazermos o recreio! Oba! Que hora feliz! O que você trouxe de lanche, Magali? Bem... Eu... Oop! Ah, não! Esqueci que a mamãe continuou dormindo! E não fez lanche pra mim! E agora? Hum... E você, Márcia? O que trouxe de lanche? Pão com queijo! Quer uma mordida? Obrigada! Obrigada! Oi, coleguinhas! Posso provar o lanche de vocês? Oba! Mais coleguinhas! Dona Lourdes! Dona Lourdes! Dona Lourdes! Tem uma aluna aprontando a maior confusão no pátio! Vamos já ver isso! Larga! Larga! Uau! Meu lanche! Uau! Uau! Logo... Logo... Você comeu os lanches dos seus colegas e tudo que havia na cantina! Devia se envergonhar! Eu tava com fome! Vai começar o ano levando o zero de comportamento! Qual o seu nome? Magali! Ei! Mas não tem nenhuma Magali no primeiro ano B! Deixa eu ver! Nem no primeiro ano A! Nem no primeiro C! Quando você se matriculou? Hum... Bom... Eu ainda não me matriculei, sabe? Tava experimentando a escola pra ver se ela é boa e... Quem são seus pais? Logo... Tchau, Márcia! Eu não tô mais na escola! Hã? Quer dizer que a Magali não vai mais ser da minha classe? YUPI! Depois... Estou com pena da Magali, querida! No fundo, ela só queria ir à escola! Hã? Hã? E ainda vai ter que esperar o ano inteirinho! Não tem problema! Neste ano, sei como fazer pra ela não sentir falta nenhuma da escola! Hora do recreio! Nha! 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 Oh! Oi, Ronaldinho! Lindo dia, não? É! Mônica! Você está tão murchinha! Ai, Magali! É o Ronaldinho! Sou louca por ele! Faço de tudo, mas ele nem me nota! Já tentou usar simpatia? O quê? Tá insinuando que eu sou antipática? Não! Tô falando das simpatias de amor! Pra conquistar o ser amado! Oh! Hã? E você conhece alguma, hein, Magali? Bom, eu não! Mas minha tia Nena tem um livro que tem um monte! Vou ver se ela empresta! Legal! Não, Cebolinha! Nada de planos! Sei o que está pensando! Que bom que sabe, Coscão! Tô mesmo precisando de alguém que adivinhe os pensamentos! Placei a Cigona! Desce meu plano contra a Mônica! Não! Ai, que emoção! Será que dessa vez eu conquisto o Ronaldinho? Puxa! Mas a Magali tá demorando com essas... Simpatias! Olha as simpatias pra atrair seu grande amor! São infalíveis! São infalíveis! Ah! Você é uma cigana? Não! Mas faz de conta! Quer dizer, sou! Legal! Então lê a minha mão! Por quê? Você escreveu alguma coisa nela? Não! Você não é quiromante? Eu não! Sou corintiana mesmo! Ai! Tomala que o Cascão não esflague tudo! Chega de gracinhas! Você falou que tem umas simpatias! Ah, sim! Simpatias pra todos os gostos e necessidades! É que... Eu queria conquistar um garoto! É! No seu caso, só com muita simpatia mesmo! Por quê? Nada, nada! Tenho justamente o que precisa! É tiro e queda! E... Quanto é? De graça, queridinha! De graça! Siga tudo ao pé da letra e seja feliz! Hihihihihihi! Ufa! Você, hein, Cascão? Quase sem plega! Mas tudo bem! O importante é que a dentúcia caiu! Que cigana boazinha! Vamos ver o que diz aqui! Simpatia para conquistar o amor eterno! Oba! É isso que eu quero! A primeira coisa que você tem que fazer é pintar a cara de verde e usar uma casca de banana na cabeça! Credo! Mas se aqui tá dizendo... Vamos lá! Ainda bem que ninguém vai me ver assim! Próximo passo! Saia para a rua cantando e dançando num pé só! Até dar de cara com o seu amado! Não! Isso eu não faço! Que vergonha! Siga tudo ao pé da letra! E seja feliz! Bom, vou tentar, vá! Lá! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Ufa! Gostaria que o Ronaldinho aparecesse logo! Lá, 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 lá! Oba! Finalmente! Agora, cumprimente carinhosamente o seu amor, Tocando-o na parede mais próxima! Puxa! Mas se tá dizendo... Olá, Ronaldinho! Tudo bem? M-m-mônica! Eu mesma! Eu mesma! Enquanto ele ainda estiver atordoado, Arranque cinco fios de cabelo dele! Um! Ui! Dois! Três! Quatro! Ai! Cinco! Ui! Agora, estira a língua o mais que puder! Fique vesga e tente dizer Araraquara! Ai, oi, oi, oi! Aia! Socorro! Se o seu amor sair correndo e gritando, Sossegue! Isso é um bom sinal! A simpatia está funcionando! Iupi! Tá funcionando! Tá funcionando! Segunda parte da simpatia! Para essa segunda parte, Você vai precisar de uma coisa muito importante! Uma cueca do seu amado! Cueca? Como vou conseguir isso? Você pode roubar uma do varal! Mas o melhor método é pedindo a cueca diretamente para o seu amado! Meu Deus! Aquela menina é louca! Louca! Oi, Ronaldinho! Ah! Oh! Desculpe se assustei você! É que eu queria pedir uma coisinha emprestada! Claro! O que quiser! Mas fique longe! Ai, eu fico meio sem graça! Eu queria uma cueca sua! Uma cueca? Você deve estar achando esquisito, né? Que nada! Que nada! Já vou buscar! Quando o seu amor trouxer a cueca, Coloque-a na cabeça e saia cantando a seguinte música de carnaval! É! Aqui está a minha melhor cueca! Satisfeita? Oh, sim! Muito! A gente se vê! Eu acho! Eu acho! Quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato! Eu acho! Oh! Muito bem! Você agora está pronta para a terceira e última parte da simpatia! Oba! Pegue a cueca, os cinco fios de cabelo do seu amado, E enterre no quintal junto com o seu bichinho de pelúcia favorito! Se ele for um coelhinho e azul ainda por cima, melhor ainda! Não! O meu coelhinho não! Hum! É só por um tempo e você terá o amor eterno! Ai, ai! Amor! A que sacrifícios me obriga! Hum! Hihihihi! Já enterrei! E agora? Dê três voltinhas ao redor repetindo a seguinte frase! Eu sou uma baixinha gorducha dentuça! 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 Agora vá para casa e fique esperando bem quietinha, sem brigar nem bater em ninguém Daqui a uns 20 anos ele te pede em casamento O quê? Mas é muito tempo, não sei se vou aguentar esperar Mesmo pelo Ronaldinho Ah, a simpatia é que se dane, eu quero o meu sanção O quê? Seus moleques! Então era outro plano, né? Céus, mas se foi tudo um plano, que vexame eu passei com o Ronaldinho É, Ronaldinho, eu preciso te explicar uma coisinha Sai pra lá, sua louca! Além de feia, é piné, ué! Oi, Mônica! Desculpe a demora, finalmente encontrei o livro de simpatias Vai usar com o Ronaldinho? Vou usar sim, e agora mesmo! Essa eu não entendi, Mônica! É alguma simpatia nova? O Ronaldinho não merece tanto trabalho Ele é muito antipático Qual é, Cebolinha? Tá querendo conquistar alguém? Que nada! Tô vendo se existe alguma simpatia pra delotar uma baixinha golducha e dentuça E agora você tem quatro historinhas aparecendo Clique em uma delas E continue no Jibilândia! Clique em uma delas